A CIDADE NO BRASIL 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 Chegada a esta posição é realmente o entroncamento da da oblica moderna e daqui seguir-se-á para diferentes linhas e aqui o melhor resultado do tubo por esta troca Nesta situação o Rosato capturou a peça com o peão 29 mas parece-me fraco isto seria melhor para as pretas mas ele tomou-o assim 19, 22 e aqui entramos numa fase em que todas as peças, todos os peões têm que ser bem movimentados e bem calculados daqui pode depender ou não de uma vitória ou uma derrota portanto depois de 20,15 jogou 2,6 para atacar este peão que não está defendido e depois quando ele tomar aqui nós temos 2 para ali ou 2 para ali então o Rosato jogou 30,26 faz parte do meu para ali e 12,28 e vou preparar 7,11 24,20 escritores e 26,21 e 8,12 e 16 e Aqui, se as negras tivessem promovido, as brancas jogariam para a 29 e tomariam estes dois peões e isto é um final considerado ganho para as brancas. Então o Rosado optou por 10-6, 3-12, 6-3, 26-29, captura este peão, 29-8, e este é um jogo considerado ganho para as brancas, porque as negras não podem impedir que estes dois peões cheguem à dama e perderá então na forçada. Obrigado. Obrigado.